Olá, tudo bem com você? Que ótimo! Nesta aula nós vamos falar sobre ortografia, sobre especificamente o emprego de letras. Como nós devemos, então, escrever de maneira correta as palavras? Bem, eu vou ser muito sincera com você. Você quer aprender a escrever as palavras de forma correta? Sabe o que você deve fazer? Ler as palavras escritas de forma correta e reproduzi-las assim. Sabe quando a gente estava lá, ainda na escola, no antigo primário? Isso revela idade, tá bem? No comecinho do ensino fundamental, ok? Sabe quando a professora pedia para a gente escrever no caderno, pelo menos umas 10 vezes, as palavras que a gente havia errado? Aquilo soava como um castigo, né? Acho que é isso, sei lá, talvez a partir daquele momento as pessoas passassem a não gostar de ir para a escola mais. Já começava a pegar birra ali. Mas, de verdade, essa é a melhor forma de você aprender a escrever de forma correta uma palavra. Quando você escreve essa palavra 10 vezes, e veja, escreve, não é digita, ok? Escreve mesmo, lê, caneta, lápis. Quando você escreve essa palavra 10 vezes, ao mesmo tempo, é claro, você lê o que está escrevendo. Você lê pelo menos 10 vezes essa palavra. E o processo de escrever é muito importante, porque nessa hora você meio que toma posse daquilo. Porque você está escrevendo com a sua letra, no seu caderno, na sua folha, no seu bloco de anotações, né? Já deve ter acontecido com você de ir fazer uma prova, por exemplo, de química, né? E, às vezes, aparece ali alguma pergunta de química que a gente fala assim, Puts, eu sei, o professor deu isso. Ai, eu não estou lembrando a resposta, eu não estou lembrando, eu não estou lembrando, mas ele deu. Inclusive, eu lembro que no meu caderno estava, assim, na parte de cima, na folha da direita, sabe? Pois é, ainda que você não esteja se lembrando daquela informação, veja que você lembra que você fez a anotação dela, lembra até mais ou menos onde ela estava ali disposta no seu caderno. Porque você a anotou. Fazer a anotação é muito importante nesse processo de fixação. Tudo bem, precisava ter resolvido mais questões, não é? Para conseguir gravar a fórmula, sei lá, e conseguir resolver na hora. Mas, de qualquer maneira, opa, sim, eu me lembro de ter registrado, eu me lembro de ter feito isso. Você já viu algumas pessoas que, tentando se lembrar de como é que devem escrever uma palavra, elas escrevem no ar. Majestade, deixa eu ver, G ou J, deixa eu ver, peraí. Majestade, majestade, já anotou? Por quê? Porque a pessoa sente necessidade de visualizar aquela palavra. O que eu quero dizer para você? A gente não aprende a grafia de uma palavra ouvindo a palavra. Até porque, muitas vezes, nós pronunciamos as palavras de um jeito e elas são escritas de outro. Não é? Por exemplo, a palavra é menino, mas ninguém fala menino. Direto diz menino. Não é? Menino. Veja como sai diferente o som daquilo que realmente nós temos ali na grafia. Então, o ideal é que você leia a palavra escrita de forma correta e a reproduza assim. Pri, eu ainda não gravei. Como é que se escreve exceção? Exceção? E, X, C, E. C, cedilha, ótio. Então, menina, eu sempre acho que tem dois S. Então, escreva a palavra exceção pelo menos dez vezes. É o caminho, gente. Pode soar antiquado, pode soar um castigo, mas de verdade é a melhor forma de aprender a grafia correta de uma palavra. Agora, tudo bem, para não ficar nesses cinco minutos, eu vou passar para vocês, é claro, algumas regras que as gramáticas vão trazer. Mas, é importante saber que as regras ortográficas, em primeiro lugar, não dão conta de todas as palavras. Não dão conta, tá? Não. Dão conta, eu diria, até de uma minoria, se você for analisar bem. Além disso, as regras não vieram antes das palavras, e sim depois delas, numa tentativa de organizar tudo aquilo que existe e de tentar encontrar um padrão. Isso significa que, apesar de haver regras, sim, você poderá encontrar exceções. Ai, por que a pessoa cria uma regra e depois cria uma exceção, hein? Só para dificultar a vida dos candidatos. Não. Porque, na verdade, a justificativa para a grafia de uma palavra é principalmente etimológica. Quer dizer, é principalmente da origem dessa palavra. Ai, eu pergunto, você estuda a origem da palavra? Você vai estudar latim, grego, tupi? Vai? Não. Então, o resultado, né? Acaba tendo que saber que a palavra é grafada daquele jeito porque é e ponto final. Porque Deus quis assim. Sempre que eu falar porque Deus quis assim, gente, nesta aula, em qualquer outra, significa existe justificativa. É lógico que sim. Mas essa justificativa não vem ao caso para nós. Porque a gente não vai estudar a história da língua. Não vai estudar a origem das palavras. Não vai. Tá? Então, é gravar e acabou. Ok? Para tentar facilitar um pouquinho a apresentação dessas regras, né? Eu vou partir de um pequeno texto. Note que este texto traz algumas palavras em destaque. A Marquesa Formosa, de rara beleza e muito prestígio, quis realizar uma viagem de deixar os encheridos e mexeriqueiros sem causa bobos. Eu deixei algumas palavras em letras maiúsculas. Eu deixei algumas palavras em letras maiúsculas. É por isso que devemos escrever marquês, com S, da mesma maneira, marquesa, com S, baronesa, com S, chinês, chinesa, francês, francesa, com S. Sacerdotiza, poetiza, poetiza, profetiza, tudo isso com S, ok? Conseguimos encaixar essas palavras na regrinha número 1, ok? Cuidado, a palavra calabresa vai se encaixar aqui também. Muitas vezes, em alguns cardápios por aí, né? Por exemplo, em pizzarias, a gente encontra calabresa com Z. Está errado, tá? Calabresa indica que é da Calabria, uma região ali da Itália. E por isso, traz a indicação de origem. Calabresa é com S. Inglesa também, é lógico, indica origem e, portanto, deverá ser grafado com S. Existe um tipo de cera para sapatos, uma graxa, chamada inglesa, com Z. Está errado? Não, naquele caso, é o nome. A pessoa pode registrar o produto com o nome que ela quiser, não é? Agora, a palavra inglesa, que a gente usa normalmente para indicar a origem de alguma coisa. Língua inglesa, literatura inglesa, né? Pessoa inglesa, isso tudo vai ser com S, tá bem? Estamos na regra número 1. A segunda palavra em destaque que temos aqui é formosa. Ela serve de exemplo para a regra que diz o seguinte. Se a palavra terminar em oso, ou então em osa, né? No feminino, ela será um adjetivo com ideia de cheio de, pleno de. Então, deverá essa palavra ser grafada com S. Por exemplo, saboroso é cheio de sabor. Cheiroso, cheio de cheiro. Maravilhosa, cheia de maravilha. Estudiosa, cheia de estudo. Então, veja que o adjetivo com esse sufixo, ele se deriva do substantivo e traz a ideia de pleno de, de cheio de. É com S. A terceira palavra que aparece lá no texto, né? A marquesa formosa de rara beleza, é a palavra beleza que vem em destaque. Ela serve de exemplo para esta regra aqui, que diz. Se a palavra terminar em ex, ou então em exa, e for um substantivo abstrato criado a partir de um adjetivo, então é a letra Z que a gente deve utilizar. Por exemplo, escassez. A partir do adjetivo escasso, nós criamos o substantivo escassez. Robustez, a partir de robusto, criamos robustez. Fraco, não é? Dá origem ao substantivo fraqueza. E rico, dá origem à riqueza. Da mesma maneira, claro, pobreza, a gente vai escrever assim também, né? A palavra alteza, a gente vai escrever assim também. Cuidado para não achar que a alteza vai se encaixar na primeira regra, se encaixa aqui. Porque ele vem, né? Uma palavra que parte do adjetivo alto, tá? Então, alteza vai vir aqui. Ah, e um outro caso bem interessante. Nós vamos encaixar aqui também a palavra pequenez. O substantivo abstrato derivado do adjetivo pequeno. Mas não confunda pequenez com pequenez. Pequenez indica origem. É aquele que é, que nasce, que vive em Pequim, certo? Neste caso, nós temos uma grafia diferente. Embora o final da palavra tenha o mesmo som, né? Nes, o mesmo som. Veja que uma tem Z e a outra tem S. E claro, o acento por ser oxítona terminada em ES. A quarta palavra que aparece lá no texto, né? Em destaque, é prestígio. A marquesa formosa, de cara, beleza e muito prestígio. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio ou então ujo devem ser grafadas com G e não com J. Por exemplo, pedágio, adágio, ágio, sacrilégio, né? Colégio, vestígio, prestígio, até mesmo nome próprio como aprígio, relógio, subterfúgio, refúgio. Tá tudo com G. A marquesa formosa, de rara beleza e muito prestígio, quis realizar uma viagem. Quis é a próxima palavra em destaque. É a quinta palavra em destaque daquele texto. E ela serve para nos fazer lembrar do verbo querer. E eu sei que não tem nada a ver, mas vamos encaixar aqui também o verbo por. Querer e pôr são verbos que jamais vão apresentar a letra Z. Sempre S. Então o correto é quis, quiser, pus, pusesse, contrapusera, repusemos. Não importa em que tempo, modo, pessoa e número o verbo venha conjugado. A letra Z para querer, pôr e seus derivados é simplesmente proibida. Ela quis realizar. Realizar é a próxima palavra em destaque no texto. E ela serve de exemplo para esta regrinha aqui. Isar vai formar verbos a partir de substantivos ou adjetivos. Por isso canalizar, animalizar, concretizar, formalizar, né? Tudo isso com Z. Mas aqui nós temos uma série de, digamos, exceções que eu preciso destacar. Porque elas são muito frequentes em prova. Paralisar, pesquisar, analisar, avisar e catalisar. Vejam que são verbos terminados em Isar também. Contudo, eles são grafados com S. E por que, Pri? Porque, na verdade, eles partem de palavras que já possuem a letra S. Então, por exemplo, paralisar é com S, né? Parálise, paralisia, paralisante, paralisação. Tudo isso é com S também. Pesquisar, pesquisar vem de pesquisa, que é com S. Então, pesquisar também vai ser. E claro, pesquisei, pesquisou, pesquisamos. Qualquer forma conjugada do verbo pesquisar vai manter a letra S pesquisado, né? Tudo com S. Analisar, análise, é com S. Analisar também vai ser, em qualquer forma conjugada. Inclusive, por exemplo, no participio. Analisado, né? Que muita gente acha que tem Z, mas não tem não. Avisar, aviso, avisado, tudo isso com S. Catalisar, catálise, catalisador, catalisação, tudo isso com S. Catalisar é meio que um verbo muito usado na química, não é? Para se referir àquilo que acaba acelerando alguma coisa, uma reação, por exemplo. Os cognatos, que são os termos de mesma família, então é lógico, vão manter o S, certo? Vão manter essa consoante. Muito cuidado com catequizar e catequese. Veja que catequizar acaba seguindo a regra geral aqui, né? Verbo terminado em usar e escrito com Z. Ok, agora catequese é com S. Ai, Pri, por que fizeram assim só para complicar a vida dos candidatos? Não, na verdade, não. Lembre-se de que eu disse que a justificativa paragrafia de uma palavra, na realidade, gente, é etimológica. É principalmente da origem dela. Catequizar vem de determinada palavra que já tinha um Z e catequese vem de outra que já tinha um S, entende? Como a gente não estuda a origem, para nós fica meio esquisito. Para nós sobra o decoraí, ô! Mas eu lamento, né? Mesmo sobrando só a parte chata de decorar, é necessário saber que uma é com Z e a outra é com S. O que mais? Bom, ela quis realizar uma viagem. A palavra viagem do nosso texto também estava em destaque. E GEM, com G, é a terminação que ocorre em substantivos. Daí coragem, vantagem, garagem, fuligem, ferrugem, sacanagem, tudo com G. Tudo com G. Temos duas exceções aqui que convém destacar. Pagem e lambugem. Nossa, você deve usar pra caramba a palavra lambugem, né? É, lambugem eu aposto que não usa muito não. Mas lambuja você talvez já tenha usado, né? Ah, ele deixou isso de lambuja, né? E seria aí uma variante, tá bem? Viagem conosco e terão uma ótima viagem. Como nós devemos escrever as palavras viagem dessa frase? Veja, no primeiro caso, nós temos um verbo, não é? Levando em consideração o contexto, estamos mandando a pessoa viajar. E, portanto, deveremos empregar a letra J. O verbo viajar é escrito com J, lógico, senão ficaria viagar. E viagar é o quê? Tomar viagra. O que é viagar? Não existe o verbo viagar. O verbo viajar, que, claro, vai manter o J em todas as formas conjugadas. Mas aqui tem uma ótima viagem, tem um ótimo passeio. Repare que agora nós temos o emprego do substantivo. O substantivo viagem é com G. Depois nós temos, ela quis realizar uma viagem de deixar. Deixar é a palavra em destaque que serve de exemplo para a regra. Após ditongo, entre X e CH, empregue X. Caixa, peixe, trouxa, faixa, feixe, frouxo, são alguns exemplos. Repare que antes do som X, que nós vamos aqui, sim, representar pela letra X, nós tivemos um ditongo, não é? Um encontro aqui de vogal com semivogal. Temos aqui também uma exceção importante, recalçutar, recalçutado, recalçutagem, né? Todos aí os derivados. Repare que apesar de haver o ditongo, para representar o som X, nós empregamos o CH e não o X, tá bem? A mesma coisa acontece em guache. Guache veio de tongo e o som X foi representado por CH em vez de X, portanto, digamos, fugindo, né? Daquilo que diz a regra número 8. Ela quis realizar uma viagem de deixar os encheridos. Encheridos, palavra em destaque lá no texto também. E serve de exemplo para esta regra aqui. Após a inicial em, se você estiver na dúvida entre empregar X ou CH, empregue X. Por isso, enxame, enxofre, enxada, enxurrada, enxovalhar, tudo com X. Porém, fique atento. Enxarcar, enxumaçar, enxiqueirar, enxer e enxova, né? Que é uma forma variante de anxova, nós temos CH. Enxarcar vem da palavra charco, que já é com CH. Por isso, o CH vai ser mantido. Enxumaçar vem de chumaço, que já tem o CH. Por isso, o CH vai ser mantido. Enxiqueirar vem de chiqueiro, que já tem o CH também. Por isso, nada mais justo que ele se mantenha. Enxer, eu não vou dizer que venha da palavra cheio, tá? Mas você pode associar a palavra cheio para lembrar que enxer vai ser com CH também. Muito cuidado. Para deixar os enxeridos e mexeriqueiros sem causa, temos agora o ME, né? Inicial ME de mexeriqueiros. Após essa inicial, devemos empregar X e não CH, é o que diz a regra. E, gente, por isso, mexer, cuidado, muita gente escreve mexer com CH, não é mexer, é com X. Da mesma maneira, as formas conjugadas desse verbo, particípio, gerúndio, tudo, né? Mexerica, mexilhão são alguns exemplos. Como exceção importante aqui, nós temos mecha. E os derivados de mecha? Por exemplo, o verbo mexar. Pri, o que significa mexar? Fazer mechas. Estão pensando em mexar meus cabelos. E fazer mechas, ok? CH, claro, ele vem de uma palavra que já possui o CH, por isso, esse dígrafo vai ser mantido. Bem, a última palavra, né? Que aparece em destaque naquele texto. Mexerid, mexeriqueiro, sem causa. Causa. Repare, você tem ali, causa, uma palavra que possui um ditongo e após esse ditongo, para representar o som Z, foi empregado o S e não o Z, como realmente tem que ser. Veja, coi-za, lou-za, meu-za e ma-i-ze-na. Nossa, Pri, se eu não me engano, na caixa da maizena, acho que está escrito maizena com Z. Sim. E você pode observar que ao lado de maizena com Z, tem aquele Rinho. Sabe o Rinho? Que indica que é marca registrada. Pois é. A marca você pode escrever com Z, mas digamos, o produto genérico, o amido de milho, né? Você vai escrever com S, até porque ele vai ter relação com a palavra maiz, que é milho, tá? Que é milho. Legal. Mais algumas dicas aqui para finalizar esta aula. A primeira diz que se você for formar substantivos a partir de verbos derivados de ter, você deverá empregar cedilha. Por exemplo, o verbo é obter, então o substantivo referente a ele, obtenção, vai ter cedilha. O verbo manter é derivado de ter, o substantivo referente a ele, manutenção, vai ter cedilha também. O verbo conter, outro derivado de ter, vai ter como substantivo, contenção, com cedilha. E a mesma coisa podemos falar a respeito de detenção, o substantivo referente a deter. Já os substantivos formados a partir de verbos que terminem em inder, ou então indir, deverão ter s. Por isso, ascender, ascensão, veja, o verbo terminou em inder, o substantivo vai ter s. Pretender, muita gente erra aqui o substantivo de pretender, hein? É pretensão com s, terminou em inder. Expandir, terminou em indir, é o s que vai aparecer, expansão. E no caso de fundir, mesma terminação, veja, fusão. Neste caso com s e não, é claro, com z, né? E seria aí a outra possibilidade. Outra dica importante, se o verbo terminar em oar, ou então em uar, ele deverá receber e na conjugação, ainda que esse e muitas vezes soe como um i. Veja. Magoar, que ele magoe. O certo é que ele magoe, ainda que a pessoa diga que ele magoe, tá? Não importa o som. Lembra que eu falei? A gente não aprende a grafia de uma palavra ouvindo a palavra, e sim vendo como ela é escrita. O verbo terminou em oar, é o e que vai ser usado na conjugação. Entoar, a mesma coisa, que ele entoe. Continuar, que ele continue. Olha agora o verbo terminado em uar. E a mesma coisa aqui, para efetuar, que ele efetue. O i vai aparecer quando o verbo for terminado em oer ou ruir. Por isso, correr, ele corrói. Oer, veja, corrói. Moer, ele moi. Possuir, ele possui. Ah, como eu vejo gente escrevendo possuê. Não é? Não. Já tem o i no verbo possuir, então o i vai ser mantido. Diluir, ele dilui. A mesma coisa. Certo? Gostou das dicas? Espero que sim. Mas, de verdade, faça aquele exercício. Erra ainda determinadas palavras? Então, escreva essas palavras um milhão de vezes. Pri, cadê a regra que diz que é asterisco e não asterístico? Cadê a regra que diz que o correto é beneficente e não beneficiente? É, pois é. Não tem regra para isso, meu cara. Como eu falei, as regras não dão conta de todos os casos. E ainda assim, existem algumas exceções. Então, a melhor forma é ler a palavra escrita de forma correta e reproduzi-la de forma correta escrevendo, tá? Não adianta ser simplesmente falando ou digitando. Tem que ser escrevendo. É assim que você vai gravar tudo certinho. Combinado? Então, um ótimo estudo a você e até a próxima aula.